Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. Isso, vocês não tenham dúvida, gente, eu tô é passada, né? Tô passada, chocada, engomada, o que vocês quiserem. Então, Lidiane Chifruli, desculpa gente, Lidiane Piccoli, né? Comprou um carro, né? Comprou outro carro, então estão com dois carros, né? Um dela, outro do meu esposo, né? O mozão. Então, gente, ela comprou um carro, né? E o carro dela é caro, né? Tô sabendo que foi à vista. Aí eu pergunto aí pra vocês, aonde é que essa mulher tá arrumando tanto dinheiro? Sendo, gente, que ela passa dias e dias sem gravar pro YouTube e as visualizações dela tão de mal a pior. Passando o link, porque lá nos comentários tem, gente, o link que ela passa pras pessoas entrarem, as pessoas serem enganadas, né? Dona Lidiane Piccoli. Gente, há uma coisa que eu digo. Eu não sei por que que ninguém até hoje não tomou nenhuma providência em relação a essas pessoas que se dizem digitais influencers. Porque quantas pessoas não reclamam da Lidiane? Não é uma e não é duas. E ela, gente, só na ostentação. Vocês acreditam que o carro dela, gente, é um carro caro? Muito caro. Tava pesquisando aqui, é mais ou menos uns 180 mil a 200 mil reais. E até onde eu tô sabendo, ela comprou à vista. E tirou a habilitação, né? E a pessoa, gente, ainda abre a boca e diz assim, é pro primeiro carro, está muito bom. Quem é que ela pensa que é, gente? Uma pessoa que não tinha era na Ibera, não tinha nem onde cair morta, aliás, não tinha nem onde cair viva. Porque morta a pessoa cai em qualquer lugar. Não tinha nada na vida, gente. Vem de um almoço pra comprar a janta. E hoje em dia tá se achando esse último biscoito do pacote. Mas sabe por que elas estão desse jeito? Por causa de vocês que acompanham o canal dela. Vocês que entram naquele link, vocês que compram aquele negócio lá, né? Que não pode mais dizer o nome, senão o YouTube deixa com restrição. E a pessoa, gente, não tinha nada. Ela não é grata, ela é muito soberba, orgulhosa. Ela não tinha nada na vida e hoje tá toda se achando. Inclusive, uma escrita perguntou lá no Instagram dela qual era o carro, qual era o ano, qual era o nome. Ela não deu, gente. Ela foi com uma ignorância, sabe? Extremamente ignorante. Pra que dar patada na escrita desse jeito? Sendo que você tá aí, ó, ostentando, dando de comer o teu gigolô. Dando luxo, né? Por quê? Graças aos escritos. Gente, muitas pessoas me perguntam se ele ainda está com a amante. Não, pelo menos até onde eu sei, não, gente. Porque faz muito tempo que ela não fala comigo, que ela ficou diferente, sabe? E eu também não sou de adular ninguém, não. Se quiser falar comigo bem, se não quiser, não fale. Mas que ela parece que ficou com um pouquinho de medo, ou quis se sair dele, não sei, né? Mas teve o relacionamento e foi duradouro, né? Foi duradouro. Todo mundo sabe disso. Não adianta ele negar, né, mozão? Mas não trouxe mais notícias sobre isso, gente, porque realmente eu não tive mais notícias sobre isso. Então, gente, o que é que vocês acham da Lidiane Piccoli dizer essa palavra, né? Que pro primeiro carro tá muito bom. Lembrando que eles vão ficar com dois carros. É só na base da ostentação, gente. Mas é o que eu sempre falo. Quando o salto dessas pessoas quebrarem, o tombo, gente, vai ser muito grande. Pode demorar, gente. Pode demorar. Mais uma hora, a casa cai pra eles. Esse povo, sim, gente, era pra ser cancelado não só do YouTube, mas de todas as redes sociais por andar mentindo. Por andar ludibriando as pessoas. Vamos ganhar dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro na honestidade. É tão bonito a pessoa ser honesto, né? É tão feio, gente, a pessoa andar com desonestidade. Isso chega a ser deprimente. Então, gente, é isso. Lidiane Piccoli está com outro carro, né? Não está mais gravando pro YouTube. Tá com nove dias, gente, que ela grava um vídeo. E ela grava um vídeo por mês. Sabe? No máximo dois. E tá aí só na base da ostentação. Ela deveria ajudar a mãe dela, né? Já que a mãe dela vive de favor. Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, proteja e ilumine a vida de cada um de vocês, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.